Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mostrar como usar vídeos Chroma Key. Olha, eu usei este vídeo, que é o Chroma Key. Chroma Key 3, é uma bomba, uma explosão. E aí vem o 4. Tá vendo um avião vindo de frente? É o 4. Bom, turma, vamos lá. Eu peguei aqui uma montagem que eu fiz. Tá tudo com o Chroma Key. Como você tira esse verde? Então vamos lá. Eu vou fechar, só para mostrar para vocês o fundo que eu peguei. Eu vou fechar este aqui, vou inibir este aqui. Então esta primeira imagem aqui é da Baía de Guanabara, tá vendo? Corcovado, onde esse avião vai chegar de frente. Então a segunda imagem aqui é o avião. Então vamos trabalhar esse avião? Então a primeira coisa a fazer é colocar em efeitos. Vamos pôr efeito de vídeo. Aí nós vamos procurar aqui, Ultra Key. Estão vendo? Joga este Ultra aqui sobre o vídeo. E aí nós vamos entrar aqui em efeito, depois a gente faz o próximo. Em efeito, vamos pegar lá a aba. Ele gerou uma aba. Tá vendo? Ultra aqui. Vamos pegar essa canetinha, clicar na canetinha e clicar no verde. Pronto. A Baía da Guanabara já apareceu aí embaixo. A mesma coisa a bomba. A mesma coisa, vamos aplicar o efeito. Vamos pôr em edição. Ultra Key. Já no vídeo de cima, vamos jogar efeito, controle de efeito. A mesma coisa, vamos aplicar a canetinha sobre o verde. Pronto. Nesse caso, o que eu fiz? Peguei a Baía, uma foto da Baía de Guanabara, o avião vindo de frente e explodindo aqui no morro. Então essa é a brincadeira. Vamos ver como ficou? Então é isso aí, turma. Se gostarem, dê um like e faça a inscrição no nosso canal, caso você não for inscrito. Muito obrigado aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho